Olá, começa mais uma edição do programa Trajetória, um programa que se propõe a contar um pouco da história, da trajetória dos docentes da Universidade de São Paulo, de forma muito especial, aqui do Campus Luiz de Queiroz. E hoje nós temos o prazer, o privilégio de receber o professor Fernando Seixas, que além de uma rica trajetória, é também um grande amigo nosso, da equipe da TV, da equipe da Divisão de Comunicação. Professor Fernando, quero começar agradecendo pelo privilégio de poder ter esse papo com o senhor. Obrigado por aceitar o nosso convite. Muito agradeço. Atenção, convite, é um prazer estar com vocês aqui, falar um pouquinho. O professor Fernando Seixas é graduado em Engenharia Florestal, mestre em Engenharia Agrícola, doutor em Engenharia de Transportes. Professor associado do Departamento de Ciências Florestais, departamento do qual ele foi chefe entre 2002 e 2006. Foi também prefeito do Campus Luiz de Queiroz, aqui da USP em Piracicaba, de 2013 a 2018. Publicou 46 artigos em periódicos especializados, 41 trabalhos em anais de eventos. Possui 5 capítulos de livros e 1 livro organizado. Participou de 5 eventos no exterior, 27 no Brasil. Orientou 8 dissertações de mestrado e coorientou uma. Orientou 4 teses de doutorado, coorientou uma. Além de ter orientado 7 trabalhos de iniciação científica na área de recursos florestais e engenharia florestal. Recebeu 19 prêmios e homenagens. Atua na área de recursos florestais e engenharia florestal, com ênfase em colheita florestal. O senhor gosta muito desse negócio de engenharia florestal, hein, professor? Gosto, gosto sim. Foi desde muito tempo atrás uma escolha por conciliar a questão da área de exatas, que eu gosto muito, e biologia. E depois o chamamento aí do meio ambiente, da própria questão da produção de madeira de maneira sustentável, né? São desafios que sempre me entusiasmaram. E mais ainda, podendo ter aliado com a docência, né? Num curso aqui da Exalc, juntou realmente ambições, né? E a vontade de desenvolver essa área, de participar do crescimento dessa área que é tão importante para o Brasil. Mas o senhor chegou a pensar em trabalhar com alguma coisa antes, lá na infância, na adolescência? Chegou a cogitar alguma outra carreira, não? Pensei sim. A minha carreira, a primeira escolha, foi entrar na Marinha. Aí era muito difícil passar no curso. Eu passei, né, para ir para o Colégio Naval e fui reprovado no exame de vista. Aí, depois dessa reprovação, eu tive que optar, né, obviamente, por outra carreira, né? Aí, ouvi falar da engenharia florestal, escrevi, né? Na minha época, não tinha ainda WhatsApp, nem Facebook, nem internet. Escrevi para a Exalc, recebi uma série de informações, gostei, né? E entrei e estou aqui. O senhor é natural de onde, professor? Na verdade, eu sou de São Paulo, nascido em São Paulo. Eu gosto muito de dizer, pelo coração, que eu sou de Franca. Eu cresci lá desde os dois anos de idade e de Franca vim para Piracicaba. Só que eu tenho muito mais tempo de Piracicaba do que de Franca, né? Apesar de ainda ter raízes fortes lá. Mas, então, você pode dizer que eu sou Franca por adoção, né? E ir Piracicabano depois por opção. Por opção, né? Exato. E como é que foi essa vinda para cá e essa adaptação, quando o senhor veio estudar? Bom, eu sou o filho mais velho e foi a primeira vez, assim, que eu saí de casa. Já vim para uma república aqui, a Fazendinha, que infelizmente não existe mais. Mas foi uma adaptação, eu diria, fácil. Porque a vida em república foi extremamente acolhedora, me facilitou muito esse processo, né? E Piracicaba, assim como o Franca, é uma cidade do interior, então eu me senti quase que como em casa, né? Então, a adaptação foi fácil, não foi difícil, né? E que boas lembranças o senhor tem desse tempo de república? De república? Primeiro foi o companheirismo, a amizade, a integração que sempre existiu na república. Nós éramos em 12, numa casa muito velha, que ficava perto da soveteria Paris e do Bar do Décio. Não sei se você já ouviu falar do Bar do Décio, né? A soveteria eu já ouvi falar, o Bar do Décio. O Bar do Décio era muito bom, né? Famoso. E essa integração facilitou muito, tanto que eu tenho amigos hoje, padrinho de casamento da época da república, né? Na república a gente sempre se reunia. Mas foi principalmente o aspecto da amizade e na nossa república só tinha pessoas da Exalc. Então, a conversa era sempre sobre o que a gente vivenciava aqui, estágios, disciplinas, professores, oportunidades, né? Então, eu tenho saudades imensas daquela época, foi um período muito bom, muito gostoso de crescimento pessoal, né? Eu tinha um gênio muito complicado, querendo tudo certinho e tive que me adequar à liberalidade um pouco maior da república, né? Mas foi bom, foi um período assim que facilitou a minha integração na área, né? Apesar de que eu fui o primeiro engenheiro florestal na fazendinha, sofria muito por causa da gozação dos agrônomos, né? Mas foi, eu tenho saudades e tenho grandes amigos desde aquela época. Foi muito bom. E o ingresso na carreira docente, professor, como é que se deu isso? Foi algo, foi um processo natural ou o senhor chegou a atuar fora antes de voltar como docente? Como é que se deu isso? Eu sempre quis seguir a carreira docente, né? Principalmente aliando isso com a carreira de pesquisador, né? Que ao invés de ir para uma empresa, eu via isso aí como uma oportunidade, né? Agora, aconteceu quase que de surpresa, né? O professor da área de, na época, chamava mecanização e exploração florestal, ele pediu demissão do cargo e foi trabalhar na antiga Ripasa, aqui em Americana. E o professor Brito, que é um grande amigo meu, era estagiário dele, né? Eu tinha um bom desempenho acadêmico e desenvolvi o estágio com o Brito há anos. Ele me indicou para o departamento como uma opção para integrar o quadro no lugar do professor Salmeirão. Naquela época, não havia, assim, cursos de mestrado, doutorado. E chamar alguém que já tivesse experiência, ninguém quis vir da empresa já com experiência para trabalhar com salário menor de auxiliar de ensino, né? Então, eu prestei um concurso que foi na sala do professor João Simões, mais o Mário Ferreira. Eles expuseram, né? Que havia essa oportunidade, que se eu teria interesse, né? Eles já me conheciam, né? Do envolvimento que eu tinha no departamento. E aí eu disse que sim, que tinha interesse e passei no concurso. E comecei já direto como auxiliar de ensino, né? Em 82 mesmo. Eu já comecei a dar aula para colegas da minha turma, outros colegas que tinham sido, inclusive, meus veteranos, né? Tanto que eu lembro até hoje, no primeiro dia que eu entrei na sala de aula, um amigo meu, já um ano antes de mim, disse que a universidade estava entrando em decadência, porque bicho que ia dar aula para ele. Então, esse foi desafiador, né? Esse foi muito desafiador. E foi já começar com a disciplina essencial, profissionalizante e de último ano. Então, eu tive, lógico, o apoio, todo mundo entendeu, né? Foi o que passava a universidade na época, essa dificuldade de contratação de alguém experiente. Mas aí eu fui em busca de formação, né? Lutando aí para poder ter alguma competência na área e transmitir alguma coisa. E daí veio o mestrado, no caso. Aí eu não tinha como sair, né? Os cursos de mestrado em engenharia florestal, que eram poucos, né? E busquei na Unicamp, que é a Faculdade de Engenharia Agrícola e Alimentos, na época. E fiz engenharia agrícola, né? Então, não havia muita opção próxima e eu tinha que dar aula. Não havia, nós éramos em poucos docentes na época. E eu, obrigatoriamente, peguei duas disciplinas que elas tinham que ser oferecidas. Aí o senhor fazia o bate-volta? Fazia, fazia. Campinas, né? Cheguei a morar um ano no final para me dedicar um pouco mais à dissertação. Mas eu fazia essa ida e volta, né? Campinas, Piracicaba. E começou aí a minha parte de especialização. Agora, o doutorado, o senhor acabou indo para a área de engenharia de transportes, né? Por que, professor? O que motivou o senhor buscar essa formação, então, fora dessa área específica de florestal ou de... Na verdade, o transportes é responsável por maior parte do preço da madeira postfábrica. Então, tem tudo a ver com a questão. Em função dessa importância, né? Eu vi a oportunidade de fazer em São Carlos, na própria USP, né? Estive lá, eles nunca tinham recebido nenhum engenheiro florestal, mas se interessaram, né? Por essa oportunidade de ampliar um pouco a atuação da Escola de Engenharia de São Carlos, também na parte florestal, né? E também era um bate-volta, né? Esse também era um bate-volta, né? Dificultou muito, né? Eu já tinha um filho pequeno na época. A minha esposa, até hoje, ainda paga um certo preço, né? Dessa dedicação que eu tinha que conciliar. E, graças a Deus, eu tive o apoio dela em casa, né? Mas era um bate-volta também, né? Eu pensei em ir para o exterior, mas tive alguns problemas que eu precisei ficar no Brasil, né? Então, aí foi a opção para o Engenharia de Transportes. Diversificou um pouco mais a minha atuação também. Agora, também o senhor teve uma inserção, em dois momentos aqui, muito ligados à área administrativa também. O senhor foi chefe do departamento e foi prefeito do campus, né? Como é que foi essa experiência, que muitas vezes é mais, assim, burocrática do que propriamente acadêmica, né? É, a chefe do departamento eu peguei... Era muito novo, talvez, né? Mas, na época, assim, havia a necessidade de eu dar um apoio também ao departamento, né? Eu sou franco, eu gostei da experiência, né? A administrativa me foi, assim, uma outra atuação, né? Além de docência, que era, como você diz, né? Administrativo e burocrático, né? São desafios bem distintos. São. São distintos, né? Mas a equipe do departamento era muito boa na época também. Eu tive um bom apoio. E, de certa forma, o departamento, pela integração entre docentes e funcionários, nunca foi um departamento difícil de se conduzir. Os nossos maiores desafios, talvez, fossem realmente a integração necessária com as duas estações, né? Que a gente tem até hoje, que é a Embi e Itatinga, né? Isso exigia. Mas sempre teve lá gente muito competente, extremamente profissional, colaborando nessa administração. Então, isso aí facilitou, mas despertou meu interesse pela administração. Então, aí, depois, eu passei a ser representante dos docentes da Exalc, no conselho gestor do campus. Eu tive uma empatia muito forte com o professor Wilson Matos. Essa empatia se transformou numa amizade grande, que eu nutro por ele e ele por mim, né? E, aí, dessa integração, no fim, eu passei a vice-coordenador do campus, vice-prefeito, né? E, depois, quando o professor Wilson saiu, eu coloquei o meu nome à disposição do conselho gestor. E, realmente, aí sim, que eu enfrentei uma parte administrativa e burocrática extremamente exigente. Então, foram cinco anos que eu tive na administração do campus e cinco anos que eu, na verdade, saí há pouco tempo, como você sabe, né? E estou sentindo falta dessa agitação, desse período aí de dedicação total ao campus. Facilitou, mais uma vez, né, mesmo como chefe do departamento, a integração de professor da Exalc com os servidores da prefeitura não é tão estreita, né? A prefeitura presta um serviço, mas a integração é mais em termos de solicitação do que propriamente conhecer. E, quando eu passei a conhecer, né, esse âmago dessa parte aí de manter um campus, que é um campus velho, centenário, né? Eu vi que a gente tinha um pessoal que eu saí com uma admiração muito grande pela dedicação que eu vi, pelo esforço, né? A maneira como os servidores me acolheram, como eu fui recebido, o total apoio também que eu pude compartilhar. Isso facilitou, sobre maneira, né, a minha atuação como prefeito do campus. O prefeito do campus, como um outro amigo meu, o prefeito, diz, se ele não atrapalhar, né, a coisa anda bem, né? Então, eu acho que eu não atrapalhei, não, né? Eu procurei dar as minhas contribuições e, realmente, né, eu estou numa fase ainda que eu estou sentindo muita falta daquela agitação toda, né? E foi uma experiência gratificante e, às vezes, né, exasperante pela burocracia do serviço público. Ela é, realmente, né, é um impeditivo, né, para que a gente consiga atuar de maneira mais rápida, né? Uma coisa que, infelizmente, apesar de estar quase na finalização, a nossa piscina, que foi a única demanda que eu não consegui finalizar na minha gestão, mas está sendo finalizada até o final deste ano, ela demorou quase 10 anos, né, para ser retomada. E agora, se Deus quiser, para esse próximo verão, ela vai estar disponível. E as reclamações vinham, o entendimento das pessoas, às vezes, é difícil, né, em função disso, né, mas dificulta bastante. Eu creio que a maior dificuldade nossa não é nem a questão de recurso, né, mas é a questão, basicamente, da burocracia. E agora, também, com a diminuição do quadro de servidores, né? Isso aí está exigindo do nosso pessoal, que são cada vez mais, né, mais experientes e maduros, né, mas essa redução exigiu da gente também tomar algumas medidas que pudesse contemporizá-la e minimizar um pouco essa nossa dependência cada vez maior de falta de mão de obra, né? Nós estamos bem, mas, enfim, é o que a gente está passando, isso aí é a universidade como um todo, né, não só aqui na USP, mas em outras também. E a gente procurou enfrentar da melhor maneira. Enfim, bom, desafio, gostei, sinto falta, mas estava na hora também de dar lugar para outro. E como é que foi, nesse período, professor, conciliar essa atividade, que exigia muito do senhor, com a atividade no departamento? No departamento, eu mantive a docência, eu gosto muito da aula, contato com os alunos, eu sou professor coordenador da disciplina de introdução em engenharia florestal e depois tenho uma disciplina de fim de curso também, né? Então, eu curto muito acompanhá-los, né, desde quando eles entram na universidade, né, eu sou o primeiro professor da área de engenharia florestal que eles têm um contato na recepção, né, e depois ver o crescimento deles, o desenvolvimento. Então, eu mantive todas as minhas aulas, né? Agora, a parte de pesquisa, infelizmente, eu larguei, né? Mas larguei também por opção, né, porque a prefeitura exige uma dedicação e, no meu caso, você pode dizer até mais uma característica pessoal, tem alguns que levam bem todas as áreas, mas eu precisei deixar de lado a pesquisa, né? Então, a minha dedicação no departamento se restringiu, obviamente, à questão de ensino, alguma contribuição no conselho do departamento, enquanto eu participei, mas, de certa forma, né, eu perdi uma bolsa de produtividade e pesquisa do CNPq que eu tinha, né, saí da pós-graduação, porque senão os meus resultados, né, da minha produtividade iriam prejudicar o próprio programa, mas não me arrependo, não. Foi uma experiência riquíssima que eu tive na prefeitura e, de certa forma, coroou muito esses últimos anos que eu passei aqui na nossa Exalc. E agora, professor, o que o senhor vislumbra aí para essa nova etapa, depois, né, da conclusão dessa atividade como prefeito do campo? Bom, eu te confesso que está acontecendo muita coisa junto, né? Eu saí, né, da prefeitura e agora, em outubro, eu entrei com a documentação para aposentadoria, né? Eu acredito que eu teria muito mais tempo, né, aqui em termos de dedicação como professor, mas a minha preocupação com essa questão do que vai acontecer com a Previdência e a falta de qualquer tipo de garantia, né? Eu entrei aqui com algumas regras de jogo, eu tinha sido convidado para trabalhar numa empresa florestal, preferi ficar aqui por opção e por um sonho, né, de carreira, mas quando você vê que você não tem nenhuma segurança jurídica do que pode acontecer, e nessa oportunidade que eu estou tendo agora de aposentar, eu decidi aposentar. E estou pensando em alguma coisa já para o ano que vem, em termos do que fazer. A minha esposa está muito preocupada com o meu retorno para casa, é a maior incentivadora para que eu tome algum tipo de atitude, né? Planejo tudo, mas eu te confesso, assim, que está tudo muito junto, né? Foi a saída da Prefeitura, eu entrei com os papéis para aposentadoria, pode estar saindo até hoje ou essa semana ainda. Eu estou esperando, assim, a hora que acontecer, eu termino o que eu tenho, a responsabilidade que eu estou com uma disciplina agora, e aí eu vou pensar com mais calma no que realmente fazer em termos de futuro próximo aí. Agora, e o Fernando Seixas fora do campus, Luiz de Queiroz, o que gosta de fazer, né? Quando não está pensando em engenharia florestal, em Exalc? Minha esposa diz, assim, que até a Exalc é a minha amante argentina, né? Então, eu penso muito na Exalc, né? A gente voltava de Franca e eu tinha que passar na frente da Exalc para dar uma olhadinha como é que estava, né? Mas estava tudo bem. Mesmo quando era prefeito, tudo, a gente tem uma sensação, quem se formou aqui, né? A gente tem o orgulho do pertencimento, então é a Exalc que faz parte de muito do meu pensar, né? E fez, e principalmente na prefeitura, era o tempo todo, né? Eu acordava três horas da manhã, ainda acordo hoje em dia, é um hábito que eu estou tentando perder, e aí a primeira coisa que a gente via era pensar no que tinha, né? Agora, eu sou uma pessoa extremamente familiar, né? Então, agora eu tenho uma neta que vai fazer um ano agora em dezembro, isso aí fez a gente se voltar mais ainda em termos de família, né? Que é esse prolongamento de vida. Adoro viajar, espero que tenha mais dessas oportunidades, né? Mas é questão de família mesmo, sabe? Eu sou de ficar com a família o tempo que eu posso, sempre procurei, mesmo durante a semana, voltar para casa, almoçar em casa, mesmo que fosse rapidamente, né? E agora eu estou tentando fazer algumas coisas. Academia, né? Eu já matriculei academia por questões de saúde, falta de preparo físico, né? Mas o que eu mais curto realmente em fazer assim é procurar lugares novos, viajar, descobrir coisas novas, conhecer pessoas, conhecer novos hábitos, novas culturas. E é isso que eu acho que eu talvez desenvolvo um pouco mais. Aproveite um pouco mais. Aproveite um pouco mais. E curtir a neta, que está sendo uma experiência muito boa, né? Mas eu não tenho nenhum hobby, assim, de dizer, ah, o que você faz como hobby, né? Sou um péssimo atleta, não posso nem chamar de atleta, né? A questão da academia agora está sendo por exigência, né? De saúde mesmo, né? Mas eu diria que a família é o meu maior hobby. Esse curtir, esse pertencimento. Puxei isso um pouco com meu pai, sabe? Mas vamos ver, vamos ver o que que espera. E ainda tenho aí um sonho de fazer gastronomia. Olha, o senhor gosta de cozinhar, então? Não, é que eu não sei cozinhar. Ai, você não sabe, quer aprender. Então eu preciso aprender, sabe? Minha esposa fala que ela já vai se aposentar também da cozinha, então é por questão de sobrevivência. Academia é para sobrevivência. E gastronomia é para curtir um pouco, acho que é um pouco de sobrevivência também. Legal, no próximo bloco nós vamos conhecer um pouquinho dessa realidade do professor Fernando, lá no departamento de sala de aula. Mas antes de encerrar o bloco, eu quero agradecer mais uma vez, professor, por aceitar o nosso convite e deixar registrado aqui a profunda admiração que todos nós da equipe da TV USP temos pelo senhor, pelo trabalho que o senhor desenvolve, desenvolveu, e pela forma extremamente humanitária com a qual o senhor trata com todo mundo, independente se é docente, funcionário técnico ou administrativo, isso é uma marca do senhor que causa, assim, profunda admiração em toda a equipe da TV USP, em toda a equipe da divisão de comunicação, e para nós é um privilégio realmente poder conversar com o senhor e conhecer um pouco mais da sua história. Obrigado. Eu agradeço, fico até surpreso com isso que você falou aí. Eu sempre procurei, em toda a minha vida aqui em termos de academia, e sempre considerei isso, que eu trabalho em equipe, que faz realmente a gente ser considerado hoje, uma das cinco melhores escolas da economia do mundo. Nós temos o Senna também, que é um destaque internacional, mas eu sempre considerei que isso aqui não era feito unicamente pelos docentes. Mas eu agradeço sinceramente esses elogios, e que, de certa forma, foi fruto de um trabalho conjunto, o tempo todo foi. Esse apoio que eu recebi facilitou e talvez aí dê essa impressão de que... Não, eu acho que foi a integração que facilitou, não é tanto privilégio meu, não. Mas eu gostei, curti, estou curtindo, amo essa escola, amo esse campus aqui. E, de certa forma, vou cair. Eu já falei para a minha esposa que eu quero, já mostrei uma árvore para ela aí, que quando eu morrer é para cremar e jogar as cinzas nessa árvore. Mas não pede permissão para o prefeito da época, não, senão a burocracia vai ser muito grande. Então ela vem discretamente... Então ela vai abrir processo, protocolo... Vai abrir um processo, esse processo vai demorar, a minha urna vai ficar esquecida em algum lugar. Então ela vem disfarçadamente, joga essas cinzas, porque aqui realmente me deu tudo que eu tenho até hoje, me proporcionou ter uma família maravilhosa e também me proporcionou, eu retribuí um pouco do que eu recebi. Mas obrigado, foi um prazer. Nós agradecemos. Falou. Nós voltamos no próximo bloco, não saia daí. Tchau, tchau, tchau. A disciplina de colheita e transporte madeira é considerada profissionalizante, uma disciplina de final de curso. Ela é extremamente importante, porque colheita e transporte são as atividades responsáveis por praticamente 70%, 80% do preço da madeira posto local de consumo. O método que eu utilizo é fazer com que os alunos procurem relacionar essa disciplina com todas as outras disciplinas que já vivenciaram durante o curso. A gente tem muita discussão, a integração, eu busco despertar neles essa necessidade de relacionamento com outras disciplinas e principalmente pela importância em termos de custos, demonstrar a eles que a racionalidade na busca de opções de uma colheita mais produtiva, menos impactante e mais econômica é, assim, em grande parte responsável pelo sucesso de uma produção florestal. Durante esses anos, acho que eu busquei transmitir essa, principalmente a capacidade de análise dos alunos, na descoberta de juntar uma série de informações em prol do desenvolvimento da colheita e do transporte, a integração da área em termos de impacto e mesmo de consequências depois, não só econômicas, mas em operações que virão depois, isso aí é que eu busquei e acredito que eu tive um certo sucesso, por tentar no final de curso estimulá-los a fazer uma coisa que a gente tem uma certa dificuldade de que essa integração de diversos conhecimentos em prol do objetivo que nesse caso específico da minha área é colheita e transporte. E eu acredito, assim, desde quando eu comecei, há 36 anos atrás, muita coisa mudou. Então, hoje, o professor que começa, ele tem que se preocupar de que a informação, ela está muito mais disponível para os alunos, mas ainda existe a dificuldade de conseguir juntar essas informações, analisá-las de uma maneira extremamente racional e científica, e, ao mesmo tempo, chegar a uma conclusão, a um resultado final, em prol da economicidade, em prol da sustentabilidade florestal, em prol também do desenvolvimento que, inclusive, é social. Então, eu acredito que o docente que buscar essa análise de informações que são muito maiores, ele conseguir despertar no aluno essa capacidade crítica, ele vai ter realmente um bom desempenho na sua carreira. Música 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 Música